Literatura, poesia, biografias, livros à mão cheia e não precisa comprar. Aqui o negócio é na base da troca. A feira de trocas de livros da rede de bibliotecas do Senac está completando 10 anos e desde que foi lançada em Barretos foi bem recebida. A nova edição acontece de 21 a 24 de maio. De quarta a sexta-feira, o horário é das nove da manhã às nove da noite. No sábado, a feira de troca de livros do Senac abre das nove da manhã às três da tarde. É um evento simultâneo da rede, completa 10 anos e é um evento de sucesso. A finalidade é incentivar a leitura. Isso, é o estímulo à leitura, é bem recebido pela comunidade, o público em geral. É um evento muito gratificante. De repente, aquele livro que está esgotado, que você está procurando, de repente você encontra na feira. É muito bacana. Para que a troca seja boa para todos os leitores, há algumas regras que devem ser seguidas, conforme explica o auxiliar da biblioteca do Senac. Qualquer pessoa pode participar, é livre, aberto ao público, a entrada é gratuita. E tem algumas regrinhas que são mais simples, sem burocracia. O livro tem que estar em bom estado de conservação, não pode ter cunho político ou religioso, não pode ser apostila, enciclopédia. É basicamente literatura, ficção. Portanto, você pode renovar a sua biblioteca sem gastar dinheiro. É só separar o livro que você já leu e trocar por aquele que você está procurando. Se ele estiver dentro desses critérios, é só pegar um outro livro, deixar o seu e boa leitura. E já sai com um livro novo.